Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar este suplá aqui pra vocês. A medida dele, olha, é de 41 centímetros. E se você ainda não é inscrita no meu canal, aproveitem, vai lá, se inscreva, toque o sininho, compartilhe e dê um like para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Para este trabalho, nós vamos utilizar o barroco Maxcolor, seis fios com 452 metros, na cor 3402, dois novelos do encanto Slim, na cor 7577. Caso vocês forem comprar o encanto sem ser o Slim, vocês podem comprar um só. Aqui dois, porque nós vamos trabalhar com dois fios, tá? A agulha é a número quatro, e aqui nós vamos conseguir fazer três suplás. Vamos fazer o círculo mágico. Eu fiz um círculo, vamos entrar aqui dentro e vamos puxar o fio. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Aqui, eu tenho um ponto alto. Aqui dentro, nós vamos fazer 12 pontos altos. Aqui eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, onze, doze. Vamos puxar o fio para o meu linho encolher. Vamos encerrar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Olha como é que ele ficou. Vamos subir três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Agora, nós vamos pegar este mesmo ponto alto, fazendo ponto alto em relevo. Nós vamos pegar ele pela frente. Agora, vamos no próximo ponto alto com um ponto alto, um ponto alto pegando pela frente. Nesta carreira, nós vamos ter 24 pontos altos. Então, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto pegando ele pela frente. Olha. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, eu vou entrar no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrei a carreira. Gente, olha, não esqueçam de pegar este fio e esconder ele atrás com a agulha de tapeçaria indo e voltando aqui atrás, tá? Porque senão, ele vai desmanchar. Agora, eu vou aqui no meu segundo ponto alto, no meu próximo ponto alto. Deixa eu ver aqui direito. Com um ponto baixo, duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Vou entrar no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu fiz o meu Vzinho. Olha, este ponto alto em relevo é onde eu vou trabalhar ele. Então, eu pulo um ponto alto, vou no meu ponto alto em relevo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Vou aqui em cima do meu ponto alto em relevo, entro com um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Olha. Olha como é que ele ficou. Vamos encerrar a carreira aqui na segunda correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nas correntinhas com um ponto baixo, duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. E agora, nós vamos fazer mais três pontos altos aqui dentro. Fiquei com quatro pontos altos. Vou aqui no meu próximo Vzinho, nas correntinhas, e eu vou fazer quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Vou no meu próximo Vzinho, vou fazer quatro pontos altos. Então, em todos os Vzinhos, nas correntinhas, nós vamos fazer quatro pontos altos. Olha aqui como é que ele ficou. Encerrei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Vou subir três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Aqui, eu fiz quatro pontos altos. Neste intervalo aqui, eu vou fazer um ponto alto nele. E agora, eu faço quatro pontos altos. Duas, três, quatro pontos altos, um ponto alto dentro deste intervalo. Então, quatro pontos altos, um ponto alto aqui. Quatro pontos altos, um ponto alto aqui dentro. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, eu fiz um ponto baixíssimo, encerrei a carreira. Nós vamos fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vamos aqui no próximo ponto alto com um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Aqui, eu fiz quatro pontos altos. Vou fazer um ponto alto naquele ponto alto que eu fiz aqui no meio. Um ponto alto em cima dele e um ponto alto pegando pela frente. Meu ponto alto em relevo. Então, eu vou fazer aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos altos, um ponto alto em relevo. Este em relevo, nós vamos fazer justamente em cima daquele ponto alto que nós pegamos aqui, olha. No intervalo. Então, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Em cima deste ponto alto também que nós pegamos aqui no intervalo. E um ponto alto pegando pela frente. Então, vocês podem contar assim, ó. Cinco pontos altos, um ponto alto pegando pela frente. Cinco pontos altos, um ponto alto pegando pela frente. Olha aqui como é que ele ficou. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E vamos com um ponto alto em cada ponto alto. Olha. Quando eu cheguei aqui, ó, em cima daquele ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto alto em cima dele e um ponto alto em relevo. Agora, vamos com seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos, um ponto alto pegando pela frente. Tá? Agora, então, vai ser seis pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. Olha. Olha aqui como ele está ficando. E agora, nós vamos fazer três correntinhas. Tem um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos, um ponto alto pegando pela frente. Tá? Então, olha, tá vendo? Aqui, nós fizemos cinco pontos altos, um pegando pela frente. Seis pontos altos, um pegando pela frente. Gente, sete pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. Olha como é que ele ficou. E agora, vamos... Para mais uma carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas. Tudo encerro com um ponto baixíssimo, tá? Gente, todas as carreiras. Aqui, vamos com oito pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. E depois, oito pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. Olha aqui como é que ele ficou. E agora, vamos para mais uma carreira. Aqui, eu vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. E agora, mais nove pontos altos e um ponto alto pegando pela frente. Olha aqui como é que ele ficou, esta carreira. Aqui, encerrei com um ponto baixíssimo. Vamos para o nosso próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto. E mais duas correntinhas de intervalo. Vou voltar no mesmo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou pular um, dois pontos altos. Vou no terceiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Aqui, nós vamos fazer uma carreira de Vzinho. Então, vou pular um, dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Olha aqui, então, como é que ficou a nossa carreira de Vzinho. Encerrei aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui nas correntinhas com um ponto baixo. Duas correntinhas para subir, eu tenho um ponto alto e mais uma correntinha de intervalo. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Olha, aqui eu fiz cinco pontos altos com intervalo de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo no meu próximo Vzinho. Uma correntinha e aqui nós vamos com cinco pontos altos. Aqui, então, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, nós fizemos, então, olha, cinco pontos altos com intervalo de uma correntinha. Uma correntinha, um ponto baixo no meu próximo Vzinho. Uma correntinha e aqui nós vamos com cinco pontos altos. Olha como é que ele ficou. E agora, eu encerrei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, deixando uma correntinha aqui de intervalo. E agora, nós vamos cortar o fio. Aqui, nós vamos trabalhar com dois fios do Encanto Slim. Vou puxar ele aqui dentro. E aqui... Olha, gente. Aqui, nós fizemos cinco pontos altos com intervalo de uma correntinha. Aqui, neste primeiro intervalo, eu não vou fazer nada. Eu vou entrar aqui no segundo intervalo, vou fazer um ponto baixo e vou dar mais um nozinho aqui. Aqui, uma, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas. Aqui, em cima deste ponto alto, olha, em cima do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nestas duas argolinhas e vou fazer um picozinho. E agora, eu volto com um ponto alto no mesmo lugar. Vou aqui neste outro intervalo e eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Olha aqui, então, como é que ele ficou. Agora, nós vamos aqui, ó, neste intervalo, nós vamos trabalhar neste intervalo, no ponto baixo e neste intervalo daqui. Então, no primeiro intervalo, eu vou entrar, vou fazer meio ponto alto. Vou aqui atrás do ponto baixo, vou fazer meio ponto alto. E vou aqui neste intervalo com meio ponto alto. Agora, eu vou puxar tudo fazendo um ponto alto. Uma correntinha, vou neste intervalo aqui, vou fazer três pontos altos. Duas, três. Vou em cima do ponto alto com um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou pegar nestas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Aqui, eu fiz um picô. Vou voltar no mesmo lugar com um ponto alto. Olha como é que ele está ficando. Agora, eu vou aqui neste outro intervalo, vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três. Vou agora trabalhar neste intervalo, no ponto baixo e neste intervalo. Então, no primeiro intervalo, eu entro e faço meio ponto alto. Vou atrás do ponto baixo com meio ponto alto. E vou neste intervalo com meio ponto alto. Agora, eu tiro tudo fazendo um ponto alto. Uma correntinha e vou aqui com meus três pontos altos. Olha como é que ele está ficando. Olha aqui, então, como é que ficou o nosso acabamento. Encerrei aqui com um ponto baixíssimo e cortei o fio. Aqui está o nosso suplá pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo grande pra vocês e até uma próxima.